A água é um recurso finito. Uma pesquisa feita em janeiro de 2024 pelo Programa de Estudos Ambientais da Universidade da Califórnia aponta que reservas de água subterrânea estão diminuindo de volume em grande parte do mundo e podem até acabar. 30% da água do mundo inteiro está nos aquíferos subterrâneos, sendo que um deles é o aquífero Guarani, localizado aqui em território brasileiro. Além disso, temos visto com frequência mudanças climáticas, como na temperatura, nas chuvas e nos ventos. Para falar sobre águas e mudanças climáticas, hoje vamos conversar com o professor titular do Instituto de Geosciências da Universidade de São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e professor visitante da Xanang, Universidade da China. E é com o mais prazer que recebemos no estúdio da SPM São Paulo, Ricardo Hirata. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou o Guilherme Paiva. Estamos começando mais um Glincados na Área, um programa de entrevistas feitos por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou Laura Locke. Agora roda a vinheta que daqui a pouco voltamos com o Ricardo. Ricardo, qual a importância dos aquíferos subterrâneos para a vida terrestre? Bom, eu acho que, eu quase posso dizer que a vida como nós conhecemos no planeta seria diferente se não fossem as águas subterrâneas. Eu vou dar alguns exemplos. Quando você tem a vida no rio, que são os peixes, as plantas, os animais e tudo mais, eles existem porque também existem as águas subterrâneas. Por quê? Embora o rio seja água superficial, o que nós temos é que a descarga do aquífero, que é esse manancial subterrâneo, ele descarrega no fundo do rio. Inclusive, por isso que você nota que o rio vai aumentando de vazão, mesmo ao longo do curso do rio, mesmo quando você não tem chuvas. Quando é um período de secas, você vai vendo, então, que a água, o rio não seca. E pelo fato do rio não secar, ele continua mantendo a água e continua mantendo a vida no rio. Mas, no caso mais extremo, são dois outros exemplos. Um deles são os pântanos. Os pântanos, eles têm aquela vida, a proliferação de vidas, animais, elas existem porque justamente o pântano, aquela parte mais cheia de água, terra, água, terra, existe por causa dessas descargas de água subterrânea. Então, sem o aquífero, você não teria os pântanos e você não teria a vida no Pantanal Motogrossense, por exemplo. Ou mesmo, por exemplo, na região de mangues, que são todas as nossas costas, ou uma grande parte das costas brasileiras, nós temos os mangues. O que é um mangue? O mangue é um ambiente bastante interessante, onde você tem influência da água do mar, que ela vem, quando a maré sobe, essa região é invadida por águas mais salgadas, e depois as águas do continente, que são descarregadas no mar. Então, o mangue é essa mescla entre águas salgadas e águas doces. E lá você tem uma vida muito específica, crustáceos, os caranguejos, mesmo peixes, plantas, que vivem nessa situação de águas doces e salgadas juntas. Mas se não fossem as águas subterrâneas, que justamente, de novo, alimentam por baixo esses pântanos ou esses mangues, você não teria a vida. E assim, nós temos vários exemplos em que a água subterrânea é fundamental para manter a vida da forma como que existe. Mesmo nós. Tem muitas cidades no mundo que não existiriam se não fossem as águas subterrâneas. Ricardo, segundo um estudo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nos últimos sete anos, as áreas com aquíferes contaminados aumentou quase 28%. Por que isso aconteceu? Eu acho que hoje nós estudamos mais e como nós estudamos ou pesquisamos mais, pesquisamos no sentido de vamos atrás do problema ambiental, a gente descobre. As águas subterrâneas e a contaminação de águas subterrâneas, como você disse, ele é um assunto novo para os órgãos ambientais no mundo todo, não só no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental começou a se preocupar realmente com águas subterrâneas, mas para as décadas de 90 para cá. Quando você olha o histórico dessas mesmas agências ambientais, eles tinham interesse, tinham preocupações com contaminação do ar e contaminação dos rios, ou mesmo do mar, já há muito tempo antes. Então, eles estudam há muito tempo antes, eles avaliam o ambiente há um tempo anterior. As águas subterrâneas, como eu disse, é algo mais novo. Esse é um caso, então hoje as agências ambientais estão começando a se preparar melhor para entender, estudar e ter equipamentos e metodologias adequadas para você conseguir descobrir as contaminações. Esse é um ponto. A outra coisa também, como a contaminação de solo e água subterrânea, normalmente esse é um binômio. Quando você tem o solo contaminado, quase que imediatamente você tem o aquífero, o reservatório de água subterrânea na parte de baixo, também contaminado. Então, um acaba contaminando o outro. Quando você tem uma atividade humana, pode ser agricultura, com aplicação de agrotóxicos ou de fertilizantes, ou mesmo uma indústria que estoca materiais, eles são, historicamente, eles eram muito mais preocupados em não contaminar o ar, soltar pó e contaminar o ar, ou contaminar o rio, ou contaminar os ambientes que eram mais conhecidos. As águas subterrâneas, esses mesmos empreendimentos, não tinham estruturas de engenharia para proteger as águas subterrâneas. Isso é mais novo. Então, o que aconteceu? Então, antigas indústrias, antigos sistemas de oficinas, de disposição de material, de líquidos, de efluentes, eles não eram tão preparados para proteger as águas subterrâneas. Hoje, os são. Mas nós temos um histórico de contaminação, ou seja, são atividades antigas, ao longo de toda a história, que contaminaram a água subterrânea, mesmo ela cessando, a água subterrânea continua contaminada, o que também é diferente de atividades que lançam em rio. Quando você está contaminando o rio, você para o lançamento do rio, você para a contaminação do rio. O aquífero, não. Você contamina o solo, aquela grande quantidade de substâncias fica presa no solo, chove, infiltra e continua a contaminação. Então, é muito mais persistente, mas é muito mais difícil de descobrir também. E quais são as estratégias mais eficazes na proteção e manutenção desses aquíferos subterrâneos, de forma sustentável, nesse caso? Então, a sustentabilidade é um conceito bastante complexo, porque a gente deve, quando a gente fala sobre água e sustentabilidade, a gente pensa em vários aspectos. Acho que é multifacetada a resposta para uma pergunta complexa como a sua. Então, vamos dizer o seguinte, nós temos a sociedade, é uma atividade, e nós devemos pensar que a água, ela deve servir essa sociedade, então você deve dar quantidade suficiente de água para todas as atividades da sociedade, e, ademais, ela tem que ter características químicas adequadas, ou características de qualidade adequada. Então, quando nós pensamos em termos de segurança hídrica, que é um termo que vem um pouquinho antes de sustentabilidade, ou seja, cabe a nós dar à sociedade, às atividades humanas, aos animais, água em quantidade suficiente, na qualidade suficiente. Se você mantém isso, você mantém um sistema seguro, segurança hídrica. Quando você fala em sustentabilidade, você precisa manter esse sistema funcionando para o futuro, porque, afinal de contas, a sociedade está mudando, as coisas em torno estão mudando, as atividades humanas ou atividades industriais, econômicas, mudam o perfil da sociedade, o meio ambiente também. E nós temos aí uma outra variante, que agora está muito mais conhecida pela sociedade, que são as mudanças climáticas globais. Isso também entra nessa fórmula sobre sustentabilidade. Afinal de contas, nós precisamos manter essa sociedade funcionando com água, com quantidade suficiente, com qualidade suficiente, para o futuro. Só que o futuro vai ser novos desafios climáticos. Então, o que nós estamos esperando para o futuro? O que nós vemos para trás na história, nós não estamos, não se reproduzirá da mesma forma para o futuro. Porque antigamente, quando se pensava em recursos água, recursos hídricos, os planejadores olhavam, bom, aqui acontece assim, de tantos em tanto tempo, de 100 em 100 anos, existe uma grande seca, e a seca é desse tamanho. Então, eu me preparo para secas que acontecem de 100 em 100 anos e desse jeito. Então, ele olha para trás e planeja a cidade, planeja a atividade. Hoje, não mais isso. Nós temos um novo normal. O novo normal está fazendo o quê? Essa mudança climática que é causada por nós, nós é que somos causadores das mudanças climáticas, nós humanos. O que acontece? Os problemas de falta, diminuição de chuva, os períodos longos de estiagem, ou excessos de chuva, grande intensidade de chuvas que caem em pouco tempo, essas coisas vão começar a se tornar mais normais, ou mais, vai se tornar um novo normal. Então, as novas sociedades, para continuarem sendo resilientes, adaptadas para se tornar efetivamente sustentáveis, vai ter que enfrentar todas essas coisas. Então, é um grande desafio, mas eu acredito que com ciência a gente consegue fazer isso. Você comentou das mudanças climáticas. Tem alguma evidência, algum sinal visível que a gente possa ver nos aquíferos, que essas mudanças climáticas estão sendo cada vez mais recorrentes? Então, uma coisa interessante que nós temos nas águas subterrâneas é que a água subterrânea, eu gosto de dizer que a água subterrânea está no reservatório debaixo da Terra, e esse reservatório a gente chama de aquífero. Então, essa natureza, eu acho que ela deu para nós um grande presente, que é um gigantesco reservatório de água. Para falar a verdade, se você olhar a distribuição de água no planeta, se você tirar uma fotografia do planeta e ver quanto de água que nós temos, se nós separarmos tudo que é água salgada, que estão nos oceanos, então você tira essa água. E tudo que é água que está congelada, que está sólida, que são as calotas polares, os glaciares e tudo mais, que é uma água não líquida. Então, o que sobrou? Água doce e líquida. 97% de toda a água do planeta, doce e líquida, elas estão nos aquíferos, ou são águas subterrâneas. Rios, lagos, representam menos de 1%. Embora sejam muito visíveis, é só um pouquinho. A maior parte são águas subterrâneas. Então, se você tiver, se você tem uma grande poupança de água, e essa grande poupança significa o quê? Que em grandes e longos períodos de estiagem, você pode fazer uso dessa poupança, você pode usar. É como se você tivesse uma poupança financeira mesmo. Qual que é o sujeito que, por exemplo, ele fica desempregado, mas ele tem uma boa poupança, então ele consegue continuar mantendo o padrão de vida por vários meses, até ele achar um novo emprego. E os aquíferos, ele brinda isso com essa capacidade. Então, os aquíferos são armazenadores de água, mas eles também são menos afetados por problemas de mudanças climáticas. Nós falamos de estiagem, a estiagem, o que acontece? Diminui as chuvas. Que rapidamente impactam o rio. Você tira a chuva, você vê que rapidamente o rio perde vazão. Diminui. Você tira a chuva, você vê que os reservatórios, cantareiras, lagos, eles rapidamente diminuem de volume. Mas os aquíferos, como a água levou anos e anos para conseguir chegar a recarregar o aquífero, então, por períodos de estiagem, se nem um período de meses sem chuva, ou até anos, com baixa chuva, por mais que a quantidade de ingresso do aquífero seja bem menor, o aquífero, pelo grande volume armazenado, pode continuar fornecendo água para a sociedade, para a atividade, por muito mais período. Mas é fato que as mudanças climáticas, quando a gente fala isso de mudança climática, quer dizer redução de chuvas em muitos casos, também afetam a água subterrânea, só que de uma forma menos drástica que afetam o rio, por exemplo. De que maneira as políticas de água subterrânea estão sendo revisadas ou adaptadas por conta dessas mudanças climáticas? Infelizmente, no Brasil, muito pouco. Infelizmente. Embora a gente veja algumas iniciativas mais no exterior, como na Europa e Estados Unidos, América do Norte, em que você vai vendo nos fóruns internacionais que a gente acompanha, a agenda inclui mais as águas subterrâneas como uma forma de adaptação ou de combate aos problemas advindos das mudanças climáticas, no Brasil, isso ainda é muito incipiente. Aí eu posso citar que as águas subterrâneas, por exemplo, se tivessem sido mapeados os poços de abastecimento, tanto públicos como privados, no Rio Grande do Sul, tivessem sido mapeados anteriormente ao acontecido, esperando que isso fosse acontecer, e você, com isso, pudesse, uma vez mapeado isso, você fala, eu vou perder o sistema de abastecimento de água da cidade, nessa região. Como os poços poderiam me ajudar a atenuar o problema de falta de água da população? Isso poderia ter sido feito. Isso daí é uma medida adaptativa a um problema vindo da crise, vindo de um problema climático que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, você pode, e você consegue, por exemplo, fazer com que medidas adaptativas possam ser construídas no sentido de aumentar, então, a segurança hídrica da população. Uma outra coisa que eu também disse é que o aquífero é um grande reservatório de água, a grande poupança de água do planeta. Então, você tem um reservatório que pode se manter dando água para a sociedade, mesmo por longos períodos de estiagem. Isso é pouco afetado ou menos afetado por períodos longos de estiagem. Então, você tem que colocar, então, as águas subterrâneas na agenda para aumentar a segurança hídrica na sociedade. Mas essas iniciativas e essas, vamos dizer, ações não estão sendo pensadas ainda de forma estratégica como uma forma efetiva, quer dizer, sendo aplicadas efetivamente para nos adaptarmos melhor às mudanças climáticas globais. Você comentou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Como essas enchentes estão relacionadas com a gestão dos recursos hídricos na região? Sim. Porque o que aconteceu? Muito embora se reconheça, e eu como pessoa que trabalha com águas, a gente reconheça que o que aconteceu, ou seja, a pluviosidade ou as chuvas, a intensidade das chuvas, ela aconteceu de forma, vamos dizer, pouco comum, pouco comum olhando para o passado. Então, houve uma excepcionalidade de chuva, é verdade? O que acontece é que nós podemos ter nos preparados melhor para isso. Porque o fato de que a ciência e os modelos climáticos, porque toda essa parte de chuvas, de temperaturas, de evaporação de água, elas estão todas em sistemas de modelos computacionais, e esses modelos computacionais, eles já estão prevendo situações de chuvas intensas e extensas, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa é uma bola cantada, isso já existe. A gente não sabia que ia ser esse ano, mas a gente sabe que essas coisas vão acontecer mais frequentemente. Então, olhando o futuro, olhando o futuro através desses modelos numérios, nós podemos estar mais preparados para isso. Mas mesmo as estruturas, particularmente em Porto Alegre, existiam estruturas que deveriam, que não estavam operando, ou não eram completamente operativas na hora que os níveis começaram a subir, ou as chuvas começaram a cair, como as barragens, as comportas, os sistemas de bombeamento. Então, mesmo os sistemas já construídos no passado, olhando para o passado, elas não eram, não são sistemas que estavam ativos. Então, aí nós temos várias coisas para olhar da experiência que vem do Rio Grande do Sul. Eu acho que existe um que é sobre planejamento, que a gente deve olhar. O que acontece no planejamento? O planejamento, ela deveria ser, sabendo das possibilidades de chuvas que existem, nós devemos ver quais são os impactos. Quais são os impactos na sociedade? Em que cotas os níveis aconteceriam? Cotas de água aconteceriam? E quais são as populações que deveriam ser removidas caso alguns indicadores de chuvas deveriam ser acionados? Por exemplo, chove tanto em tantos minutos, então, imediatamente um alarme de remoção de determinadas populações, elas deveriam ser feitas. Por exemplo, isso é uma ação possível. A outra ação que depende de planejamento, se você faz o mapeamento disso das áreas vulneráveis, você tem ações para as áreas mais vulneráveis. Muitas vezes você poderia ter perda material, se perderiam casas, mas acho que diminuiria muito as perdas de vidas. Isso daí é uma questão importante. E as populações podem se preparar também para isso, as indústrias podem se preparar para isso. Então, nós falamos de planejamento. Nós falamos que, claro, que numa situação do Rio Grande do Sul, espero que aí as cidades para o futuro se preparem, ou as atividades se preparem, tem obras de engenharia que vão ser necessárias, sistemas de comportas, sistemas de barragens, e sistemas de engenharia mesmo, que vão ter que ter grandes investimentos para que essas áreas, para que a redução do impacto também aconteça. Isso daí requer investimento. Só que é uma situação bastante difícil. Nós temos as cidades, que foram quase 90% das cidades, foram, de certa forma, atingidas no Rio Grande do Sul. Nós temos toda uma história de ocupação que já existe. Você vai precisar remover cidades, ou remover uma parte da cidade. Você vai se preparar e adaptar a todas as situações. Mas eu acho que é isso. O que nós devemos, então, olhando os modelos climáticos, o que vai acontecer com os regimes de chuva, olhar as possibilidades que nós temos de níveis de água, de vazão, de elevação de níveis das enchentes, e ver como nós podemos, então, nos adaptar a essa situação, tanto na questão individual das famílias ou da atividade, vamos dizer, da indústria, como também no coletivo. E eu aproveito para colocar o papel, por exemplo, das águas subterrâneas nessa situação. Se você olha, muitos sistemas de abastecimento de cidades foram fortemente impactados. Se você, acompanhando, então, o noticiário, você vê que um dos grandes problemas que os administradores tiveram que contornar ou resolver é o problema de falta de água. Faltou energia e faltou água para muita gente. Então, e por que faltou água? Porque a maior parte dos sistemas de abastecimento no Rio Grande do Sul são através de rios. E aí, quando o nível de água subiu, ele tornou inoperante os sistemas de bombeamento de rios, que muitas vezes estavam em cotas mais baixas e foram inundados. Então, eles tiveram que parar isso. Mas mesmo quando os níveis recuperaram, o que acontece é que o rio trouxe uma quantidade de sedimentos tão grande e deixou a água turva. E que os sistemas de tratamento de água, eles não são construídos para essa situação. Eles são construídos para águas mais limpas, e não dessas situações de churrada. Então, os sistemas, mesmo com níveis mais baixos dos rios, levaram muito tempo para conseguir voltar a ter sistemas para fornecer água para a população. E mesmo alguns não chegaram. Águas subterrâneas são muito menos impactadas, porque são águas que estão lá de baixo, a metros, a centenas de metros de profundidade. O nível até pode, muitas vezes, até inundar o poço, mas rapidamente você consegue limpar esse poço, ele consegue operar. E muitos poços, porque nós estamos falando de milhares e milhares de poços que existem no Rio Grande do Sul, estão em cotas mais altas e que não foram atingidos. Então, esses poços não foram atingidos. Se você tivesse mapeado, a Defesa Civil tivesse mapeado, o governo tivesse mapeado esses poços previamente, ele poderia dizer, essa cidade vai sofrer com falta de água, porque o sistema de bombas vai falhar, só que essa cidade tem 300 poços. Esses 300 poços podem operar nessa região. Essa região não tinha eletricidade, coloca um sistema de gerador a diesel rápido, de plugue rápido, e você começa a dar água para a população. Então, você consegue resolver esse problema com o planejamento anterior, de um lado, e também se preparando para essa situação. Então, são medidas adaptativas, e aqui a gente pode ficar horas comentando sobre elas, e precisaremos chamar outros especialistas, porque não é só do ponto de vista de água subterrânea, é um problema complexo, multifacetado, mas eu tenho certeza que as águas subterrâneas poderiam, e podem, resolver vários dos problemas enfrentados pelo Rio Grande do Sul, e como foram e como estão sendo. E, então, não é papel somente do Estado, tomar iniciativa e fazer essas mudanças para que... Eu acho que a iniciativa é mais do Estado. O Estado tem uma porção maior, porque cabe ao Estado zelar pela questão social. O indivíduo em si tem uma, vamos dizer, uma capacidade limitada de fazer isso. Inclusive, do dia a dia mesmo, não é uma função do indivíduo nesse sentido. Tem uma atitude cidadã, eu concordo. Então, a atitude cidadã é que a pessoa, o cidadão bem informado, vai votar bem, vai ter políticos, vai colocar políticos na decisão que não sejam negacionistas, como nós temos tantos deputados negacionistas que não acreditam em mudança climática, que alguns até acreditam que a Terra é chata. Mas é incrível, e são pessoas que tomam decisões que afetam muitas pessoas, mas as atitudes políticas deles não são baseadas em boa ciência, em evidências científicas. Mas, então, mas cabe ao Estado e às suas secretarias, aos seus sistemas de ministérios ou instituições, olhar o futuro, olhar essas situações e olhar os possíveis impactos, porque cabe a eles zelar. Então, sim, a proporção de responsabilidade em casos como o Rio Grande do Sul ou Secas do Norte, por exemplo, são de grande parte do Estado que deve olhar usando os mecanismos que eles têm de monitoramento, de acompanhamento, prever as situações de cenários, vamos dizer, críticos, e como adaptar as cidades ou como induzir as cidades e os empreendimentos para que os impactos à vida, o impacto à economia e os impactos à economia sejam menores. Mas existe também uma contribuição, além da questão do voto, além da questão da participação como cidadão nesse jogo, cabe também algumas soluções, algumas adaptações próprias ou mudanças de hábito do ser humano, das pessoas, que é as questões do alcance da pessoa, como reduzir o uso da água, ser mais inteligente, ser mais apropriado, você não ser um esbanjador em situações de água, que é um modo de atitude, a educação também, ou mesmo optar por produtos que sejam menos impactantes ou investir em coisas em empresas mais responsáveis e também votar bem. Então, eu acho que... Isso eu acho que é uma coisa que a sociedade, para pensar, voltando a uma das perguntas que foi essa relação, quer dizer, esse tema que foi colocado sobre sustentabilidade, eu acho que a solução é de todos, mas, obviamente, o Estado tem uma responsabilidade muito maior. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de saber se você tem mais algum comentário para fazer na nossa entrevista, Ricardo. Não, eu acho que a gente, nesse rápido momento, conseguiu fazer esse, vamos dizer, uma discussão sobre vários aspectos e uma coisa muito importante foi a possibilidade de conseguir colocar água subterrânea nesse debate. Embora represente 97% de toda a água doce e líquida, ou seja, a maior parte da água que nós temos no planeta, é água subterrânea, estão nos aquíferos, eles não estão nas políticas públicas, eles não estão na consciência da população. Poucas pessoas sabem, primeiro, da existência da água subterrânea, da proporção e do papel que a água subterrânea tem para a sustentabilidade do planeta. Esse é um ponto. Uma das brincadeiras que eu costumo fazer para várias pessoas, para alunos também, ou quando há entrevistas, eu falo assim, para o entrevistador, me cite três rios. A pessoa rapidamente me responde, de Amazonas, Tietê e Paraibuna, é rápido você dizer três rios. Aí, depois, eu pergunto, na sequência, me cite três aquíferos. Aí, a pessoa fala, ah, o Guarani, e depois tem dificuldade de falar o segundo ou o terceiro, porque a água subterrânea está invisibilizada. Não porque ela não seja importante, ela é super importante para a vida e para a manutenção do ecossistema como nós conhecemos, mas ela é invisibilizada pela sociedade e, portanto, politicamente também invisibilizada. Então, as atitudes de proteção e o uso da água subterrânea para resolver os nossos problemas é pouco colocado em pauta. Por ser tão importante, vamos dizer, eventos ou situações como essa de entrevistas, que a gente possa, então, compartilhar esse conhecimento sobre a água subterrânea e pedir às pessoas que olhem as águas subterrâneas, inclusive nas suas atitudes para a preservação, mas também para o bom uso e para fazer com que a sociedade se torne mais sustentável e resiliente. Muito obrigada por ter participado. Foi uma honra te receber aqui. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados na área. Se você quer ver outros programas do Linkados, é só entrar no site do Portal de Jornalismo da SPM São Paulo, www.jornalismosp.espm.edu.br. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.